Dia 27 de agosto é comemorado o dia do corretor de imóveis. O profissional que muitas vezes é o responsável por facilitar o sonho da casa própria. Por isso, o Bloco Momento Cidadão de hoje traz para você o cotidiano da Ruthiane Martins, que trabalha apenas dois anos na área, mas não se vê fazendo outra coisa. Meu nome é Ruthiane Martins, eu tenho 31 anos e sou corretora de imóveis. O meu dia a dia, ele começa geralmente em torno de 8 horas da manhã, né? Que eu vou para o escritório, vejo a minha agenda, vejo quais os clientes que eu vou prospectar. Entro em contato com eles, agendo uma visita, levo eles aos imóveis, né? Então, depois a gente começa todo um processo de ver se é o imóvel que o cliente se adapta, vamos estudar a renda dele, vamos ver o que ele tem de condições financeiras, simulações da caixa, ou até mesmo de outro agente financeiro que ele vai estar financiando. Eu só sei vender. Então, se eu não fosse corretora, eu ia estar vendendo alguma outra coisa, né? Mas o que me dá o maior prazer é estar vendendo, é estar conversando. E na profissão de corretora de imóveis, como acontece, tu está vendendo um sonho para a pessoa. Porque, às vezes, tu vai encontrar pessoas que vão ter só um imóvel na vida deles, ou aquele outro tipo de cliente que ele vai ter mais que um imóvel. Então, aquele que tu sabe que vai ter só aquele imóvel, a expectativa é maior, tu sonha junto com o cliente, tu começa a dizer, ah, não, aqui vai a sala, aqui vai a cozinha, aqui vai isso. Então, tu vende um sonho com ele, tu ajuda ele a estar adquirindo esse sonho, realizando esse sonho. O que eu não gosto muito é assim, quando o cliente cria uma expectativa, né? A gente vai atrás, corre, no fim, não fechou papelada, não deu certo, isso frustra um pouco. Ou, senão, o cliente tem uma quantia determinada e ele gosta de um imóvel que é um pouco mais que a quantia determinada que ele tem, e ele bate o pé que é aquela, que é aquela, que é aquela, mas não, a gente sempre tem que estar dando a consciência para o cliente que o quê? Ele tem que estar comprando o que está dentro do bolso dele. Se inscreva no canal.